Nós vamos começar essa aula de hoje com um assunto, com um tema, com uma sugestão que vocês me mandaram. A gente tem o hábito, às vezes, de falar o seguinte, onde fica tal coisa? Onde fica um banco? Onde fica o portão de embarque? E se onde fica, no inglês, nada mais é do que onde é. Então, toda vez que você quer saber onde é algum lugar, você vai usar o onde e o é. Lembra lá do ser estar, do is? Então, ele vai aparecer com muita frequência para você. Where is? Onde é? Where is the departure gate? Onde é o portão de embarque? E aí, você pode perguntar. Normalmente, você tem muito bem sinalizado nos aeroportos, enfim. Mas, às vezes, a pessoa fala muito, Tidio, eu estava tão nervoso, tão nervosa, que eu não estava enxergando nada. Parece que as letras estavam baralhadas. Era tanta informação em inglês, em espanhol, em mandarim. E eu não estava nem enxergando onde estava. E aí, eu já quis perguntar, a pessoa me sinalizou e eu fui. Tá? Então, não é sinalizado um aeroporto? Sim. Mas, se você tiver que perguntar, né? Então, onde é tal coisa? Onde é o banheiro? Onde é tal coisa? Onde é o portão de embarque? Onde é? Where is? O que é importante? Você entender que esse is é o é e o está. E que você vai poder fazer um zilhão de perguntas usando essa construção. Where is? Tudo bem? Olha ali, trocando um pouco o ask questions, eu posso usar o onde, eu posso usar o como, onde eu posso pegar minha bagagem, ou como eu posso pegar minha bagagem. Tanto faz, né? Onde, where, como, how. Então, por isso que eu falei, separa alguns ask questions pra você ter na ponta da língua. Como eu faço pra pegar minha bagagem? Onde que eu pego minha bagagem? Ai, não tô achando. Cadê? Onde que eu vou pegar? Ah, então eu posso tanto. Where can I? Ou how can I? Quem que é o can? É o pode. Lembra que eu falei de estruturas importantes pra você usar numa viagem? O can. Pode colocar ele aí, né? Separa ele aí pra deixar ele bem treinado. O could poderia estar aqui também, né? Que é quase a mesma coisa. Eu poderia falar, where could I? Onde eu poderia pegar a minha mala? A minha bagagem. Tá? Então, poderia tanto. Where can I? Where could I? How can I? How could I claim my luggage? Vocês viram que não tem algo encaixotado? Só um jeito de falar? Vocês vão perceber que vai ter vários. No lugar de luggage, poderia ser baggage. Poderia ser... Nos aeroportes, você vai ver mais o luggage e o bagage, que é o sentido de bagagem. As malas como um todo. Mas você pode até usar o bags aí, também não tem problema. Então, por isso que eu falo, vai identificando como é que você constrói, porque depois você só aprende os vocabulários, o que é muito fácil de fazer, do que só decorar. Where can I claim my luggage? Aí você chega lá, não tá luggage. Naquele aeroporto, tá usando baggage. Aí você já... E agora? Acho que é bagagem, né? Mas não era assim que eu perguntava. E aí a pessoa não consegue nem abrir a boca pra perguntar. Então, tanto where quanto how. O que é importante? Eu entender como que eu vou usar o can aqui. How can I? Como eu posso? Esse how can I, você vai poder usar pra fazer um monte de tipo de pergunta. E não só how can I claim my luggage, my baggage, my bags. E sim, how can I get to? Como eu posso chegar em tal lugar? How can I get to? Você pode usar assim, né? Enfim, dá pra você fazer um zilhão de perguntas. Então, ó, você vai juntar um ask question, que é where, how, what, dependendo da situação, né? E aí você já pode usar uma estrutura. Pode ser o can, pode ser o is, vai depender daquilo que você quer perguntar, né? Então, luggage, bagagem. Gate, é portão, né? Tem tanto o... Às vezes tá escrito só o gate number, né? Portão número tal. E aí você precisa chegar naquele, né? Naquele portão número tal. Você pode pesquisar, você pode olhar, visualizar ali, né? Ou o portão de embarque mesmo, tá? Bom, continuando ali, juntando tudo agora. O ask question, uma estrutura. Claro, você vai precisar também de vocabulários relacionados à viagem, né? Vamos imaginar que você nunca fez uma viagem internacional. É só a primeira viagem internacional. E você não conhece nada de vocabulário relacionados à viagem. Tite, eu não sei como é voo, eu não sei como é passaporte, eu não sei como é visto, eu não sei nada. Qual que é o primeiro passo? Começa já separar vocabulários que você não conhece em inglês, pra você já começar tendo contato com eles. Se você já conhece os ask questions, o quê? Onde? Como? Se você já conhece os modais, como? Sorry. Pode, poderia, uria, né? Que eu vou dar um exemplo aqui com ele. Também, gente, é só aprender vocabulário, né? Vocabulário, você pode fazer listas de seu interesse e treinar de 3 a 5 vocabulários cada vez que você for treinar, né? Não é ficar lendo o dia todo, vendo uma lista de 50 coisas, não. Ah, eu não sei como é caixa eletrônico. Nossa, Tite, eu não sabia como era caixa eletrônico em inglês. Essa sigla, ó, ATM. A gente fala A, de A, né? T-M. A-T-M. A-T-M. É caixa eletrônico, tudo bem? Então, A-T-M. Tá, nossa, eu não fazia ideia. Então, se você tiver que pedir, onde tem um caixa eletrônico? Né? A-T-M. Então, separa lá. Caixa eletrônico. Coloca lá na frente em inglês. A-T-M. Bom, eu não sei como fala conta. Check. Pode ser check ou bill. Nos Estados Unidos, é um pouco mais normal. Check. Tá, vou colocar lá. Check. Já tem dois vocabulários que eu não conhecia e são novos pra mim de viagem. Eu acho que é importante, porque se eu tiver que sacar dinheiro. Se eu for comer alguma coisa e pedir a conta, como é que eu vou fazer? Eu levanto o dedo assim e falo o quê? Né? Vai montando aquilo que é do seu interesse e vai praticando de 3 a 5 por dia. Porque eu separei alguns vocabulários, alguns vocabulários. Como eu vou mandar esse material em PDF pra você lá no grupo do Telegram, você já pode começar por aqui, que já vai te ajudar também. Mas nada impede de você separar os seus vocabulários de interesse, tá? Então, eu separei alguns. É claro que se a gente fosse, daria pra colocar aí mais, sei lá, duas páginas, três, não sei, né? Mas eu coloquei, ó, bilhete de embarque, passagem de ida e volta, passagem de ida, passagem de volta, embarque, portão de embarque, despachar as malas, bagagem, bagagem de mão, voo, voo direto, voo com escala, fazer escala. Coloquei alguns vocabulários de apoio pra você. Voo atrasado, taxa de excesso de bagagem, né? Carrinho pra você colocar as malas, aquelas lojinhas de free shop, né? Que a gente chama de free shop, que na verdade são lojas isentas de imposto. Voos de chegada, de partida, embarcar, enfim. Coloquei alguns vocabulários de apoio. O que que você pode fazer? Você pode ir montando exemplos, tá? Pega as estruturas lá que nós vimos hoje. Né? Então, pega lá. Bom, como que eu posso fazer uma pergunta com o can, com o vocabulário de viagem? Como que eu posso fazer uma pergunta com o tem de existir, haver, usando já o vocabulário de viagem? Como é que eu posso fazer uma pergunta com o is, usando esses vocabulários pra eu já ir me acostumando? Porque quando eu for viajar, eu já sei o que que tá dizendo, né? E aí você vai praticando e trabalhando dessa forma, né? Por exemplo, o voo é direto? Ó, dá pra fazer uma pergunta. O voo é direto? A gente não viu lá o é? Como que eu falo voo direto? Non-stop flight, direct flight, você vai perceber que tem coisas que tem mais de uma maneira de falar. Bilhete de embarque, por exemplo, né? Os atendentes, os comissários vão falar boarding pass, mas dependendo só o ticket, já é. Pode ser boarding card, enfim. Então, várias coisas que tem mais de uma maneira de falar. Nossa, Titi, aí? E aí vai praticando essas maneiras pra quando você vê aquele vocabulário, opa, ah, é bilhete, pode ser o bilhete de embarque mesmo, né? Às vezes a pessoa pode te pedir o seu ticket, pode te pedir o seu boarding pass, pode te pedir o seu boarding card, né? Então, vocabulário, você vai sempre, né, agregando, aumentando, treinando. E aí você pode ir fazendo exemplos já com os vocabulários. Faça exemplos no português, escreve a frase em português. Sabe igual tá aqui, ó? Não tá no português? Onde tem um caixa eletrônico? Escreve lá você um exemplo. Aí como é que eu posso usar o vocabulário aqui? Ah, ah, né, sei lá. O voo é direto, por exemplo, né, que eu tinha falado esse exemplo. Escreve lá, o voo é direto. Bom, se o é é aqui, is, not, ah, então como é que eu faço essa pergunta? E aí vai praticando, falando. Se você até quiser escrever em inglês também, não tem problema. Mas pratique falando também, pra você já ir incentivando, estimulando essa fala, tá? Então, eu coloquei já alguns vocabulários de apoio aqui pra você, mas nada impede de você procurar, buscar outros vocabulários. Vejo vocês então. Guys, thank you, bye bye! Tchau, 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 tchau.